Ela é só uma menina que desperta o meu olhar Ela é mais que feminina, gosta de me provocar A mais linda e charmosa que eu vi aqui passar Fruta doce e saborosa, ela vai me conquistar Menininha Popstar Vem na rua desfilando, seu perfume está no ar Fico louco delirando, falo no particular Mas eu não me entrego fácil, sou devoto de Oxalá Flor do campo amorosa, com seu leve requebrar Ela é só uma menina que desperta o meu olhar Ela é mais que feminina, gosta de me provocar A mais linda e charmosa que eu vi aqui passar Fruta doce e saborosa, ela vai me conquistar Menininha Popstar Vem na rua desfilando, seu perfume está no ar Fico louco delirando, falo no particular Mas eu não me entrego fácil, sou devoto de Oxalá Flor do campo amorosa, com seu leve requebrar Menininha Popstar Esse mexe, remexe, vai me derrubar Preparei a mandiga pra te dominar E pedi de joelhos pro meu orixá Menininha Popstar Já comprei amuleto e também pra doar Menininha Popstar Menininha Popstar Menininha Popstar Menininha Popstar Menininha Popstar